E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS, estamos com mais um videozinho de PVP, maluco, barato, esperto, malaco, de Dark Souls 3, tirando aquela chifra de voz maravilhosa, nas arenas improvisadas, pós-pultífice suriva, aqui em Gang City, Anor Londo, onde rola de tudo em termos de invasões. E é o seguinte, meu povo, o que vai acontecer no dia de hoje? Serei invadido com o Zepp Lawyer no nível 180, mais uma vez, com vigore 50, 14 de conhecimento, me garantindo 2 espaços de magia, 40 de fortitude, 39 de vitalidade, estamos parrudos demais, 66 de força, pura força build com certeza, e 30 de fé só para passar o cerolzinho na mão que é a lâmina de lua negra, para deixar a gente ainda mais forte. Daqui a pouco eu vou ali para frente e derrota os mobzinhos, por enquanto eu vou fazendo uns dois duelinhos, só para a gente aquecer, só para a arma já dar uma esquentada, e aí, cadê o inimigo? Tá ali. Esse pura força build está usando a clave imensa pesada no mais 10, vai ficar com um dano total de 641, com 66 de força, também estou com a daga de fogo na mão direita, caso acerta um parry, cestos abençoados, sino sagrado de clérigo mais 10, cabeça do elmo de Catarina, de cebola, armadura inteira de Gundir, e anéis, clorante mais 3, favor mais 3, vida mais 3, e princesa do sol, desse jeito que a gente vai. Vamos primeiro matar esse, esse NPCzinho aqui, esse mobzinho, porque senão a luta não vai acontecer, né? O espírito sombrio me invadiu aí. Vamos tentar arregaçar esse bicho logo. Aí, beleza. Suavidade total. Quem é que vai vir primeiro? Já tem um disfarçado ali em cima. Uai, quem que vai vir lutar? Hoje estamos testando a clave imensa, hein, pessoal? Uma das builds mais parrudas que existe, uma das melhores armas de pura força do jogo todo. E aí, quem que vem pra cima? Ninguém vai vir pra cima? Teve até um espírito sombrio que voltou pro mundo. Já estamos com dois minutos de vídeo. E aí, quem que vai vir pra cima? Tô esperando. Uai. Ninguém quer lutar? Tem que tacar alguma coisa em alguém? Beleza, já que linda. Ela veio meio que contra a vontade, mas veio. Se recuperou. Pronto. Pode começar. Tacou ali uma regeneração, conforme o tempo. Até que, enfim... Meu Deus, três minutos pra começar uma peleja. O que é a arma que ela tá usando? Eu não sei. Parece que tá sem nada na mão. Aí, puxou uma arma. É... Eu acho que é a espada bastarda. Eu acho. Não, é a espada do julgamento. Misturando força... Com... Magia. Grande luta, jaquelinda. What? Praticamente sem lag. A gente tava. Jaquelinda, com certeza, brasileira. Ou brasileiro, né? Vamos lá. Hayrox. Fala, Hayrox. Já vou deixando a arma mais forte. R1, cima R2. Será que funcionou mesmo de verdade? Será que isso é um true combo? Eu não sabia disso, não. Tá funcionando. O cara não conseguiu fugir, não. R1, cima R2. Ó, vou tentar acertar em outras pessoas. Pra ver se... Realmente... Isso é verídico. Ó, se funcionar mesmo... Eu descobri agora. Foi sem querer. Eu fiz de impulso mesmo. E saiu. O grande quê da questão dessa arma... É que ela é muito parruda. Você pode fazer uma trocação nervosa. E... O ataque forte dela segurando em duas mãos... É muito troll. Por quê? Ó, você faz isso... E logo depois... Você já consegue atacar muito rapidamente. Isso pega pessoas desprevenidas. Ó, presta atenção. Vish. Jogou longe. Por essa eu não esperava, não. Sério mesmo. Mas foi uma boa luta. Aproveitando que eu tô com... Estas de cinza. Ainda. Já vou usando. Larena. Vem a Larena. Fazendo o mesmo esquema. Chamando pra cima. Ainda sobrou um pouquinho de estamina. Dava pra usar, pra rolar. Sempre bom guardar um pouco. Tenho bastante estamina. Tá uma beleza essa estamina. Ó, a única forma de contra-golpear esse... Essa clave imensa aqui que eu tô usando. É a mesma forma de contra-golpear... Todas as armas imensas, né? Desse estilo que... É sempre lentona. Seria bom o cara... Tentar... O backstab. O roll backstab. Quando a gente dá uma roladinha pra trás da pessoa... E logo após já dá um... Um ataque crítico pelas costas. É a melhor forma. Se você não for treinado no roll backstab... Treine. Porque... Sempre que encontrar um cara com uma arma grandona dessa... Que tem uma recuperação lenta... Dá pra você usar isso a seu favor. E aí a pessoa começa a te atacar com menos frequência. Porque fica com medo de tomar backstab. Inclusive... Uma coisa que caberia nessa build... Seria um anelzinho... Que é o... Da escama de dragão. Aquele que protege... Do dano de backstab. Interessante. Deveria ter colocado nessa build... Mas... Esqueci. Mas é uma boa dica, tá? Caso você encontre um cara que manja muito... Da parada do backstab. É bom. Hyrox. Fazendo uma espécie de... Ornstein. Eu acho que ainda não tomei nenhum hit, né? Tá na hora. Esse cara provavelmente vai me irritar. Me irritar, tá? Não me irritar. Pra me irritar é difícil. Tem que pelejar muito. Tome. Mais um combinho. Estourou lágrima de negação. E ele conseguiu me irritar. Eu já imaginava isso. Porque a arma dele é perfeita pra isso. Eu tenho um movimento de lança. Segurando em duas mãos. Na corridinha. Então... Pra contra-atacar uma beleza. Eu acho que eu nem vou precisar ir lá pra frente. Porque aqui o duelo tá rolando. Que tá uma beleza. Vodka. Beleza. Devil May Cry. Devil May Cry já tá ligado nos esquemas. Com certeza. Ó lá. Veio pras costas. Exatamente nesse momento... Que vem o Roe Backstab. Ainda bem que ele errou. Ih, pegou. Semi Phantom Range. Quase tomou mais uma. Eu não tenho nenhuma arma reserva. Esse é o detalhe. Ô louco. Foi buscar muito longe. Esse negócio é meio roubado, viu pessoal. O range desse ataque que eu dou. Ele pega aonde não era pra pegar. Por isso que esse cara... Foi surpreendido. Pareceu realmente que não ia pegar. Até pra nós. Mas pega. Você tem que se aproveitar disso. Bora, Vodka. Vamos ver. O estilo. A arma dele é muito grande. Esse que é o problema. Olha. Achei que ia dar combo. Não deu. Ah, porque ele tá segurando em duas mãos. Essa arma dele não dá combo segurando em duas mãos. Bom combo. 800 de hit. Buffou. Ele devia estar usando em uma mão. Grande luta, grande luta. Grande luta, grande luta. Era o Vogica. Acho que era o Vogica. Isso. Obrigado, Vogica. Gostei da peleja. Vamos usar uns Sigbrows. Laminas de lua negra. Larena. Não me lembro de ter invocado Larena. Eu acho que tá invadindo sozinho, né? É um invasor que eu não chamei. O que que Larena tá usando? Que arma seria essa? É Claymore? Acho que é. Claymorezinha. Exatamente. Começou bem. Contragolpeou bonitamente. Venha. Very good fighting good night. Esse cabeça de cebola tá dando trabalho. É bom que umas pessoas que eu não invoquei me invadam porque eu ganho sempre a nossa Cajibrininha, né? A nossa Cajibrininha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra ir detalhando. Eu já acho que eu já falei da build toda. Daria pra trocar ali o anel, quem sabe? Talvez o anel de Ravel mais 3 caiba também. Caso eu quisesse ter uma armadura ainda mais pesada que me desse mais equilíbrio ou até mesmo simplesmente pela resistência, caberia. Mas a minha vitalidade tá bem alta. Tá em 39. Essa armadura do cabeça de cebola mais o Gundir já me garante um equilíbrio totalmente enorme. O equilíbrio só da parte de cima da armadura é 24.6. Creio que não precisa de muito mais que isso. Olá, invocado. Ele tá me dando um tchau. Eu vou dar um tchau pra ele. Espada grande de exilado. Espada grande curva de exilado. Uma das melhores espadas que tem no jogo. Esperando outra pessoa pra invocar rapidinho. Vamos ver se aparece. Olha aí. Fanfarrão. Fanfarrão, fanfarrão. Vamos dar um presente pra ele. Vamos deixar a arena mais bonita. Olha aí. Aqui é tipo camarote. Olha aí. Antar tá invadindo. Bom, beleza. Tendo duas pessoas no mundo já fica tranquilo. Ó, ficou bonitinho, hein? Ficou bonitinha a arena. Gostei. Gostei. Digo, bora, é agora. Tá evitando vir pra cima. De qualquer jeito. Tomou com o bicho. Colocou uma arma mais rápida. Vai tentar backstab, eu tô achando. Nossa! Pegou nas costas. Ainda bem que eu dei uma viradinha ali no final do ataque. Sumando outro espírito sombrio. Que violência, não. Bom, dessa vez eu não vou passar a lâmina de lua negra. Eu vou usar a weapon art da arma, tá? Ele dá esse grito aí, ó. E muda o ataque forte. Prestem atenção. Olha que maravilha. É lindo, não. Eita! Pegou de novo. Que combo. Aí fica a seu critério, né? Caso você queira usar bastante weapons artes, use. Deixa eu ver. Qual weapon art também dá uma aumentada no dano da arma? Vai pra 704. Legal. Bom, vou usar aqui também o weapon art. Aí dá pra você não concentrar a weapon art dessa forma que eu fiz. Ou dá pra você concentrar tornando mais demorado o ataque, né? Dessa forma aqui, ó. nossa. Que que é isso? Absurdo. Essa arma, hoje em dia, ainda destrói o pessoal. Maravilha, né? O Pura Força Build dos sonhos. Desesboiu e a Master. Olha lá, ele vindo pras costas. Esse aí sabe o que tá fazendo. Legal, legal. Tá vindo pras costas. A roladinha R1. Mas tomou. Nem sempre dá certo que tá roladinha R1, né? Olha lá. Concentrando o nosso ataque. Quase pegou. E aí, bichão? Boa luta! No final, ele se desesperou. Veio pra cima de qualquer maneira. E tomou. Último golpe. Veio na trocação mesmo, de verdade. Antar. Antar. Great Sword. Espada de Guts. Lâmina de Lua Negra. E vamos. Great Sword. Grande arma. Essa aí o povo gosta. Tomou. Nokia. Meu godinho do céu. Bom, é o seguinte, meu pessoal. Eu vou fazer um esquema aqui com essa build. Eu vou deixar esse vídeo sem o anel de Ravel. E aí, com uma armadura não tão pesada. Eu vou fazer mais um vídeo usando esta mesma arma. Só que aí, com o anel de Ravel. Com uma armadura mais pesada. e sendo gancado lá na frente, tá? Não vai ser duelos a próxima. Então, eu vou fazer em duas partes essa build aqui do... da clave imensa. Porque eu acho que merece. Ok? Noldor vai ficar devendo aí essa luta. Eu vou ficar devendo essa luta pro Noldor que ele me invadiu. E é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito. E se inscreve no canal se não tá inscrito. Quem quiser copiar a build sinta-se à vontade. Vou mostrar de novo como é que estão as características. Como é que tá upado. É muito OP essa arma. Vou te contar um caos. É muito forte. É só o rollbackstab mesmo. pra ir contra uma coisa dessa. É uma força da natureza. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Obrigado mesmo a todo mundo que tá acompanhando os vídeos. Se você não segue o canal ainda na Twitch no site roxinho segue lá twitch.tv barra canal TáticaDS vira e mexe tô jogando alguns jogos Soulslike RPG e até mesmo os Dark Souls da vida sempre aparece lá. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Falou e tchau tchau